Classificação é uma atividade humana fundamental e não é à toa que ela é tão importante quando a gente fala de mineração de dados e aprendizagem de máquina. Eu sou o André e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre como a gente utiliza estratégias de mineração de dados e aprendizagem de máquina em processos de classificação. Ele é parte de uma série de vídeos que a gente tem feito que fazem parte da disciplina de ciência e visualização dos dados em saúde que eu estou dividindo com a professora Paula e esse vídeo especificamente está dando sequência ao vídeo anterior que eu recomendo que você assista em que eu falo de mineração de dados e aprendizagem de máquina. Então o problema que a gente quer tratar aqui é um problema de classificação e a gente pode pegar um exemplo típico de um exemplo de classificação que seria dado um certo indivíduo e entendo esse indivíduo pode ser um ser vivo, mas pode ser também vamos chamar um relógio a que classe ele pertence. Então a gente tem essa tendência, essa necessidade de classificar coisas para operar sobre elas no mundo. e especificamente eu estou interessado no problema de classificação quando você envolve computadores nesse processo e especificamente para tarefas de mineração de dados. Então eu vou trazer para vocês um exemplo do que a gente chama de classificação baseada em fenótipo O que que vem a ser isso? Então, a ideia de fenótipo é que cada um de nós tem um código genético e esse código genético é herdado e esse código genético em interação com o meio ambiente ele vai gerar o que se chama nossas características que são nosso fenótipo. Então essa sequência que a gente tem nos faz ser capazes de entender que a gente pode fazer uma espécie de engenharia reversa e analisando o fenótipo dos seres vivos a gente consegue classificá-los e organizá-los em espécies, por exemplo, gêneros e assim por diante. Então isso é o que a gente vai chamar aqui de classificação baseada em fenótipos. O exemplo que a gente vai tratar aqui é um exemplo clássico que você vai encontrar ele em milhares de tutoriais e explicações sobre classificação, sobre mineração de dados, sobre aprendizagem de máquina que é o chamado, são as flores do gênero íris. Então a gente tem três espécies aí, íris cetosa, íris versicoli e íris virgínica. Pelo que vocês estão vendo aí nas imagens, vocês conseguem ver que elas são muito parecidas. Tá certo? E aí, uma das questões é como é que eu classifico essas flores, tá certo? Então, na verdade, basicamente, uma estratégia que está apontada aqui, ou aqui desse lado, é que você vai pegar três características, ou quatro. Então, o nosso problema vai ser o seguinte, dado que eu tenho um conjunto anotado, onde está escrito lá características de cada flor e qual das três ela pertence, como eu posso usar esse conjunto de dados que eu já tenho, que eu vou chamar de conjunto anotado, vocês estão vendo ali que tem características da flor, que daqui a pouco eu vou explicar, medidas, né, da flor, e qual é a espécie a que ela pertence, né? Eu consigo usar esse conhecimento prévio para classificar essa nova flor aqui, né, que não estava no meu banco, né, uma nova flor que eu acabei de encontrar entre essas três espécies, essa é a questão da classificação, tá? Então, nesse problema aqui, ele trabalha com quatro características, né, então, para isso, você primeiro tem que entender o que é pétala, então, você vai ver aqui, ó, nessa fotografia, o que é pétala e o que é sépala, né? Então, pétala, todo mundo sabe o que é, né, aquela coisa que bem me quer, mal me quer, aquela coisa que aí tem na flor, que são as pétalas da flor. E entre as pétalas, às vezes, tem algumas flores que têm essas extensões menores, né, que vocês estão vendo aqui, né, você consegue ver aqui no gráfico, né, que são chamadas de sépalas. E para classificar essas três flores, você pode usar, como você vê aí em cima, quatro medidas, né, que é a largura e o comprimento da sépala, a largura e o comprimento da pétala. Então, são essas quatro medidas, certo? Então, a gente vai, agora, ver esse exemplo, a gente vai trabalhar com esse exemplo na prática, porque eu quero mostrar para vocês a teoria da classificação e quero fazer uma prática com vocês, usando o Orange, tá certo? Então, para fazer isso, o que a gente vai fazer? Bom, se você não conhece... o Orange é uma ferramenta que ajuda você a minerar, visualizar dados, tá certo? Se você não conhece o Orange, eu tratei ele em vários vídeos anteriores, eu recomendo que você veja vídeos anteriores que eu explico a ferramenta, como usar, etc, etc. Bom, então, o que a gente vai fazer? Eu estou entrando aqui na nossa área de trabalho do Orange, essa é a nossa área, que vocês já devem estar acostumados, a gente já usou ele várias vezes. E aqui à esquerda eu tenho, né, desse lado aqui eu tenho os íconezinhos que eu vou compondo o meu workflow de trabalho. E aqui, especificamente, agora a gente vai começar a aprender a fazer um workflow workflow na área de aprendizagem de máquina, tá certo? Então, na verdade, a gente vai pegar aquele workflow que a gente tinha visto, né, anteriormente, e vai começar a montar um aqui agora com vocês, tá certo? Ok, então, a gente vai começar olhando aquele diagrama lá, então no Orange aqui, eu quero mostrar para vocês aquele diagrama que eu falei do Pipeline de Machine Learning, e porque a gente vai fazer aqui um Pipeline de classificação usando a aprendizagem de máquina. Então, na verdade, eu meio que estou misturando, eu peço desculpas por ter me adiantado, né, mas eu estou misturando as duas coisas. Então, primeiro a gente vai escolher aqui a minha fonte de dados. E a minha fonte de dados, nesse caso, ela vai ser o Iris, né? Como o Iris é um clássico, né, vocês vão encontrar aqui no próprio, se vocês vierem no Orange, aqui no próprio tab de opções, já tem o Iris aqui. É um modelo que já vem com ele, se você quiser, né? Então, aqui, o meu arquivo, né, que vai começar, ele vai ser o Iris, tá certo? Muito bem, legal. Só que agora, eu quero dar uma olhada nesses dados. Então, vamos pedir um DataTable aqui, eu vou clicar aqui, e vocês lembram que ele aqui vai abrir para mim o dataset. Então, basicamente, o que vocês vão ver no dataset é, eu tenho várias instâncias, onde eu tenho a classificação, que é o Iris, o tamanho da Sepala, o tamanho, né, Widthate e o tamanho da Petal. Tá certo? Bom, legal. E o que eu quero ver agora, né? Então, é... Desculpa, eu adiantei, na verdade, eu não vou mostrar ainda os passos do Machine Learning. Eu me adiantei. O que eu quero mostrar para vocês, começar mostrando é, vamos fazer um ScatterPlot, né, onde eu vou pegar duas dimensões, né, e vou tentar ver como as classes se distribuem. Então, lembra que anteriormente, eu já mostrei o exemplo do ScatterPlot, em que a gente vai analisando as variáveis e vendo como é que elas se correlacionam, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui no Orange é até mostrar para vocês aqui, né, o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o ScatterPlot, tá? E vou ligar esse ScatterPlot no Iris, certo? Então, aí, vocês vão ver aqui, né, o primeiro ScatterPlot com, que na verdade é aquele que eu tenho ali no exemplo, né, que tem o tamanho da pétala, largura com a altura da pétala. Mas eu poderia comparar com a cepa lá. Eu poderia sair olhando as combinações, né, e vendo quais entre elas, né, separam melhor, por exemplo, os grupos, tá certo? É claro que aqui eu estou trabalhando com duas dimensões, isso poderia se estender a três ou quatro dimensões, mas vamos pensar em duas dimensões, porque na verdade é uma introdução à questão da classificação. Ok, então eu vou olhando aqui, e tem uma coisa interessante, aqui no Orange tem esse Fine Informative Projections, né, que se você der aqui um Starts, ele vai tentar achar as projeções mais informativas. Nesse caso, ele vai sugerir como primeira o comprimento e a largura da pétala, que é a que eu escolhi aqui. E realmente, olhando todas, eu vi que é a que melhor separa os grupos. Então vocês estão vendo que, comparando, né, na vertical eu tenho a largura da pétala e na horizontal o comprimento. Então essas duas dimensões é o que melhor separa cada um dos grupos, apesar de entre a Versicolor e a Virgínica, eu tenho ali uma certa interseção. Isso nunca realmente é perfeito no mundo real, né? Muito bem, é legal. E aí vocês viram que para produzir esse gráfico, o que eu fiz? Eu escolhi as duas dimensões e aqui na cor, o meu já veio setado, mas geralmente vem assim, eu escolhi a classe Iris. E aí ele vai colocar colorido, né, por cada um desses carinhas aí. Tá, bacana. O que eu quero agora? Bom, eu quero, na verdade, dada uma nova flor, né, então, se a gente fosse pôr o problema aqui, né, dada uma nova flor, aqui, a que espécie ela permite? Eu posso imaginar que uma nova flor vai ter medidas, né, e ela vai aparecer em algum lugar nesse gráfico aqui. E aí será que usando esse gráfico eu consigo então classificar ela como sendo da espécie tal ou da espécie tal? Esse é o problema base aqui, a questão base que nos traz, certo? Então, para tratar esse problema, eu vou começar com uma versão mais simples dele, tá? E nessa versão mais simples, eu vou trabalhar somente com duas espécies. Eu escolhi a Iris cetosa e a Iris verticolor. E de propósito, na verdade, são as duas classes mais distantes uma da outra, tá? Eu fiz isso de propósito, ok? Muito bem. E aí, o que eu quero fazer com essas duas classes? Eu quero agora usar alguma estratégia para poder saber se é de uma classe ou se é de outra, não é? Então, basicamente, eu poderia imaginar como se existisse uma área, né, onde se eu estiver naquela área vai ser verticolor e uma outra área que, então, essa área de baixo seria a de cetosa e aquela área lá de cima de verticolor, né? Então, como é que eu trabalho com essa questão da área? Uma primeira versão mais simples para analisar o problema seria o que a gente chama de um classificador linear simples, né? Então, o que é um classificador linear simples, né? Se você olhar aqui, você vai ver que é basicamente, você imagina que eu tenho uma linha, né? que pode ser definido por uma equação e se o meu ponto estiver, por exemplo, nesse caso, imagina essa linha aí, se o ponto estiver acima dessa linha, ela é versicolor e se ela estiver abaixo dessa linha, ela é cetosa. Isso foi proposto por Ronald Fischer, né? E é uma forma bem simples de entender o que seria tentar classificar nesse caso, tá? Por que que isso não é a melhor solução do mundo? Tem várias razões, tá? Uma delas que eu vou começar a mostrar agora é a questão de como encontrar essa linha, tá? Como encontrar esse divisor, né? O melhor divisor que mais se adequa, né? E a gente vai passar a chamar esse divisor de hiperplano. Daqui a pouco vocês vão entender. é como se fosse um plano numa dimensão abaixo daquela que eu estou classificando. Então, se o que eu estou classificando tem duas dimensões, o meu hiperplano passa a ser uma linha porque tem uma dimensão só, né? Então, qual delas é a melhor? E por ter várias soluções, a gente vai, então, falar de uma situação específica. Tem várias formas de fazer esse tipo de classificação, tá certo? Eu não vou... A intenção desse vídeo não é mostrar exaustivamente formas de classificação. Nesse vídeo especificamente eu vou mostrar uma delas, que é a Support Vector Machine que eu estou introduzindo aqui. No próximo vídeo que eu vou fazer eu vou mostrar uma outra estratégia de classificação quando a gente está lidando com dados, com outros tipos de dados, tá? E então eu vou mostrar coisas baseadas em árvores, tá certo? E na verdade, novamente, não é exaustivo, eu não estou mostrando necessariamente as melhores técnicas para cada problema, eu só estou dando uma introdução aos conceitos, tá certo? Ok. Então, o que que vem a ser uma Support Vector Machine? Bom, a gente pode imaginar que a Support Vector Machine ela trabalha com a ideia, primeiro, de que existe uma margem que separa os dois grupos que eu estou estudando, tá certo? E a nossa proposta é tentar maximizar essa margem. Eu não vou mostrar detalhes matemáticos de como eu faço isso, porque eu também acho que foge um pouquinho, tem muitas técnicas, muitas coisas, eu ia acabar perdendo muito tempo mostrando isso. Eu quero que você entenda conceitualmente o que que significa um Support Vector Machine e em que contextos eu devo usá-lo. Então, você imagina que você tem essas margens e que você quer maximizar essa margem separando melhor os grupos, tá certo? Então, esses hiperplanos que separam aí, não é? Vão ser montados a partir de um subconjunto de amostras que a gente vai chamar de Support Vectors, tá certo? que aí dão o nome de Almer, né? Ah, isso aqui está fora da ordem, né? Eu estou mostrando aqui onde você pode encontrar o dataset do Iris caso você queira baixar também para usar em outro contexto, tá certo? Bom, aí vamos voltar agora, também novamente fora de ordem, ao nosso problema lá da Versicolor, onde que eu ia mostrar, é aqui, né? Então, isso aqui está fora da ordem. Eu vou mostrar agora como a gente vai usar o Support Vector Machine para fazer essa separação e classificação dos dois tipos de flores, tá certo? Então, para fazer isso, eu vou começar, é, bom, o Data Source, que é esse primeiro estágio, tá? eu já fiz aqui, né? Então, eu já, eu já, eu já escolhi aqui no meu modelo a fonte de dados, né? Que é esse Iris, tá certo? E agora, a gente vai para a segunda parte. O que eu quero fazer agora? Bom, toda vez que eu faço uma aprendizagem de máquina e esse exemplo que eu vou dar aqui vai nos fazer entender bem esse pipeline geral que vai se repetir quando a gente falar de aprendizagem supervisionada, é o seguinte, o próximo passo é que eu vou ter que separar o que que eu estou chamando dados de treinamento do que que eu estou chamando dados de teste, tá certo? Então, é, vamos fazer essa separação agora. Eu vou pegar aqui e vou no, no Orange, eu tenho uma forma de fazer isso que é pegando aqui uma caixinha aqui no, no Data, Data, e tem esse Data Sampler aqui. tá certo? Eu posso pegar esse Data Sampler, tá? Mas antes disso, tem uma coisa que eu não fiz que eu tenho que fazer aqui, que é o seguinte, eu vou separar só aquelas duas que eu estou analisando, porque eu quero trabalhar só com duas por enquanto. Então, eu vou por Select Rows aqui, que é aquele selecionador, né? Vou ligar isso no Iris, tá? e vou pedir para ele selecionar Is One Of. Aí eu posso selecionar somente as duas, que são a Cetosa e a Versicolor. Não é isso? Não são as duas que estão na parada? Deixa eu verificar aqui só para não errar. Deixa eu ver. Só a Cetosa e a Versicolor, exatamente. Então, eu separei essas duas, né? Eu vou separar só esses dois conjuntos e eu vou pedir para ele remover as Features e Classes que não estiverem dentro dessa coluna, tá certo? Aí, agora, eu estou trabalhando só com essas duas. A terceira eu removi para a gente simplificar para dois grupos, certo? Tá. Agora, eu vou pegar essas duas colunas aqui e vou ligar nesse Data Sampler aqui. Certo? Então, o que é o Data Sampler? O Data Sampler é um carinhentinho que ele vai separar dois conjuntos de dados do meu conjunto principal e isso usando um algoritmo aleatório, certo? Como é que ele vai fazer isso? Eu vou dar para ele qual é a proporção que eu quero. Tem várias formas, Tem o Cross Validation que daqui a pouco eu vou explicar. Tem várias formas de fazer isso. Mas a forma que eu vou mostrar aqui agora é eu vou separar um conjunto 70% que eu vou usar para treinar e 30% que eu vou testar, usar para avaliar, testar o algoritmo, tá certo? Então, eu vou dar um sample data aqui, tá? E aí, eu tenho aqui agora o Data Sampler, ele vai, ele me separa os canais, ele consegue separar dois conjuntos de dados. Então, na verdade, ele fez essa separação que eu tinha predito aqui, né? na visualização aqui, ele fez essa etapa aqui, ele separou o que é Training do que é Test, certo? Bom, legal. Agora, eu vou para o próximo passo, eu vou pegar o Training e vou entregar para a construção do meu modelo, certo? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar aqui e vou dizer assim, olha, eu quero entrar no Model e eu quero um Support Vector Machine, certo? Que é, tá aqui, olha, Support Vector Machine, legal. E aí, eu vou pegar esse Support Vector Machine, opa, peguei errado, peguei aqui, tá? E vou ligar uma das saídas do Data Sampler nele. Ele mesmo já falou que é o Data Sample. O padrão é o 70% lá, que é o conjunto de dados para treinamento, tá certo? Depois eu mostro como é que você muda no outro caso. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai pegar esse conjunto de dados e ele vai usar para treinar o meu algoritmo. O que que significa treinar no caso do Support Vector Machine? Muito bem. Nesse caso, treinar significa que vai ter um processo que eu não vou descrever em detalhes, em que ele vai tentar achar a linha que separa melhor os dois conjuntos, né? Que faz a melhor separação entre os dois conjuntos. E esse resultado, que é essa linha divisória com as margens lá e tudo que ele vai encontrar ali, vai ser o que a gente vai chamar de modelo. Vai ser o cara que vai ser usado daqui para frente para classificar os dados. Então, depois que ele rodar esse algoritmo, ele gerou esse modelo e aí o modelo vai estar pronto aqui. Pronto. Aí agora eu posso usar o modelo, né? Quer dizer, aqui eu posso entrar em parâmetros para configurar o Support Vector Machine, eu não vou mexer nisso, tá certo? E aí, eu posso agora testar o modelo. Como é que eu testo o meu modelo? Uma das formas de testar o meu modelo é fazer uma previsão, né? É tentar ver se ele consegue prever, tá certo? Então, a ideia é, se eu fiz essa linha e se eu estou separando esses dois conjuntos, inclusive se vocês quiserem dar uma visualizada no que eu estou falando, eu vou botar o ScalerProt aqui só para vocês verem os dados filtrados aqui, né? Então, na verdade, agora eu tenho esses dois carinhas aqui, né? E, no fundo, eu deveria, é, é, bom, eu tenho esses dois carinhas, na verdade, ele está usando todos os dados, mas eu poderia, eu poderia, talvez devesse, se eu quisesse seguir a risca, esse meu exemplo, né? Eu deveria, é, filtrar colunas também, né? Então, na verdade, é, deixa eu colocar aqui, né? Se eu quiser seguir a risca, eu estou pegando, então, para esse treinamento, né? É, eu estou pegando aqui colunas. então, de uma, de uma certa forma, é melhor até eu fazer isso, é, aqui, né? Eu vou entrar aqui, e aqui, no Sampler, eu vou selecionar somente as minhas colunas do exemplo, né? Então, no exemplo, eu estou usando somente, é, aí aqui, eu falo, olha, nesse selecionador aqui, eu falo, quem é o meu destino, que é a íris, é o que eu quero classificar, e aqui, na verdade, eu já incluíu todo mundo na classificação, mas, na verdade, o que eu quero é os, as, as cépalas ou as pétalas, eu acho que são as, pétalas, né? Então, eu vou tirar as cépalas, e vou deixar só a altura e a largura da pétala, deixa eu ver se era isso mesmo, é, a altura e a largura da pétala, eu vou usar, então, eu vou usar só a pétala para fazer a classificação, tá certo? Bom, e aí eu vou mandar o data sample para cá, tá? Para classificar, legal. Agora, eu vou tentar usar isso, então, ele vai receber o conjunto e vai montar o suporte vector machine, o que ele vai fazer agora é, ele precisa disso para fazer a minha predição, então, como é que eu vou fazer a predição agora? Eu vou aqui para baixo, no teste, né? No evaluate, e tem aqui predictions, então, eu posso pegar aqui e dizer assim, olha, eu quero, né, fazer uma predição, como? Primeiro, eu vou pegar e usar o outro conjunto de dados remanescente, que nesse caso aqui, eu vou ter que dizer quem é, note que é o remanescente, então, eu vou ligar agora esse aqui, que é o remanescente, eu vou ligar o conjunto remanescente no predictor, então, o predictor agora vai receber um conjunto de dados que não foi usado para o treinamento, isso é fundamental, você não pode pegar, porque os dados que são usados para o treinamento, senão você já está viciado, né? E você vai tentar usar esse conjunto de dados para ver se ele vai fazer predições corretas para aquele conjunto, então, é um conjunto de dados que o seu suporte vector machine não viu, não é? É os 30% que ele não viu, e agora você vai usar esses 30% para poder avaliar se ele faz a predição certa, significa o seguinte, que ele vai pegar só a largura e a altura da pétala e vai tentar predizer quem é a classe e vai ver se está certo ou não, está certo? Então, eu vou clicar, eu vou colocar aqui, quando você olhar aqui no preditor, ah, desculpa, eu tive que ligar o suporte, o modelo que eu criei, eu tenho que ligar no preditor, está certo? Liguei aqui no preditor e agora, tem aqui as predições, vamos ver as predições dele, como é que funcionam as predições dele, então, ele vai ver aqui, ele vai mostrar cada linha, o que tinha lá era versicolor, o que ele acha que é versicolor, acertou, está certo? E, e aí, ele foi mostrando todos os outros aqui, está vendo? Na verdade, como eu peguei dois grupos bem separados, foi moleza para ele acertar tudo, certo? Então, aqui você vai ver que o precision dele foi, ele acertou tudo, o precision foi um, o recall foi um, se você não sabe o que é precision, recall, etc., você vai assistir uma aula anterior da Paula, que ela fala de precisão, ela vai falando de todas essas medidas. Então, são medidas importantes para você avaliar o último. Então, ele mandou bem, acertou tudo, tinha só uma classe, maravilha, está certo? Então, o que eu fiz, na verdade, seguindo aqui o processo, eu segui para, de uma certa maneira, vamos chamar de, a gente pode achar que é um teste, ou uma produção, só que uma coisa que tem que ficar bem clara aqui, é que a gente tem que separar claramente o que seria o teste, testar o processo e produção. Por quê? Porque na hora que eu testo, então vamos fazer aqui uma análise diferente aqui agora, está certo? Vamos, por exemplo, pegar dois grupos que não sejam tão separados assim, está certo? Então, aqui eu estou vendo dois grupos bem separados, agora vamos pegar dois grupos que estejam mais próximos, então vamos pegar aqui dois grupos que sejam, por exemplo, a iris versicolor e a iris virgínica, está certo? E vamos ver o que acontece, né? Então, vocês vão ver ali que ali agora no meio tem uma área ali meio confusa entre elas, né? E se você for ver as predições aqui, aaaaaaah, você vai ver que as predições agora não são 100% como você vai ver ali em cima, porque tem uma área de dúvida ali, não é? Bom, então, essa é a base da coisa, só que deixa eu mostrar para vocês de uma forma mais, digamos assim, sofisticada de fazer esse teste, né? Existe um negócio chamado cross-validation, né? Então, o cross-validation, deixa eu passar aqui, né, que estava fora da ordem, desculpem, né? O cross-validation é um método estatístico, e como é que funciona esse método? Bom, vocês viram que eu separei, né, uma quantidade para treinamento, uma quantidade para teste, né? Às vezes, quando o conjunto não é muito grande, né, o conjunto de dados que eu separei para validação, né, e o conjunto de teste, às vezes, ele pode não ser uma escolha muito boa, aquele conjunto pode estar enviesado, pode ter implicações ali. Então, às vezes, eu quero fazer um teste mais interessante ou mais robusto para testar o meu algoritmo, e ele pode ser, inclusive, usado para comparar e selecionar modelos. E essa técnica se chama cross-valideixo, tá? Então, tem várias formas de fazer o cross-valideixo, eu vou mostrar uma que se chama K-fold. O que é o K-fold? O K-fold, eu vou pegar a minha amostra e ao invés de dividir simplesmente de 70 a 30 como eu fiz, eu vou dividir em várias folds, que são vários blocos que vão ser usados. Eu vou, por exemplo, vamos imaginar que eu fiz 5 folds. Então, eu pego os primeiros 4 e uso para treinamento e o último eu uso para teste, certo? Depois, eu vou pegar e fazer uma segunda rodada em que eu vou pegar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto para treinamento e o quarto para teste. E assim eu vou fazendo, tá vendo? Bom, aqui, primeiro, tem várias vantagens de usar isso. Uma delas é que se aquele primeiro grupo ali eu dei azar de pegar um conjunto de teste difícil, ruim, alguma coisa assim, eu meio que homogenizo isso nos outros testes, tá certo? Depois, eu consigo, de uma forma diferente, eu consigo fazer um conjunto maior de teste, eu consigo avaliar melhor, eu aproveito melhor o conjunto de dados que eu tenho, tá certo? Então, eu consigo fazer isso aqui no Orange? Consigo, né? Para fazer isso no Orange, é, peraí que eu peguei o plano errado, é que eu deixei uns de backup aqui para ficar olhando. Então, para fazer isso no Orange, eu vou fazer o seguinte, é, eu vou fazer um caminho diferente, tá certo? Bom, uma vez que eu selecionei as linhas e selecionei as colunas aqui, tá certo? O que que eu vou fazer? Eu vou, ah, o caminho vai ser diferente, eu vou pegar aqui no Evaluate o Test and Score, certo? Espero que não fique bagunçado esse negócio aqui que você consiga entender. Deixa eu ver onde foi parar o Test and Score, ah, tá aqui, o Test and Score. Então, é, eu vou puxar para o Test and Score, o que que eu faço? Eu não preciso fazer todo esse desmembramento de Data Sampler, nada disso, ele vai fazer tudo para você, você só vai dar duas entradas para ele, uma entrada vai ser a sua fonte de dados, você deu uma entrada para ele que é a fonte de dados que você quer, tá? Ele mesmo vai fazer a parte de sampling, vai fazer tudo para você. A outra entrada vai ser o seu modelo, só que eu não vou pegar o lado de cima porque o lado de cima já está treinado com o 70-30, você não vai misturar, vou criar um outro bloquinho SVM aqui, certo? e vou espetar ele aqui como entrada, então o meu teste em Discord recebeu duas entradas, né? Que são os dados e o modelo, tá certo? E o que ele vai fazer aqui para mim? bom, eu posso escolher aqui o número de folds que eu quero, tá vendo? 10 ou 5, 5 foi aquele que eu mostrei no exemplo, tá vendo? Você pode botar 10, por exemplo, tá certo? E aí, você vai dizer como é que ele vai calcular, como é que ele vai considerar isso, se você vai considerar a média, né? E aí, ele vai te dar os resultados de precision, recall e outros resultados estatísticos para você poder, então, avaliar o seu modelo, né? O bacana desse teste de Discord, que eu não vou mostrar aqui, mas é legal, é que você pode espetar nele mais de um modelo diferente e ele vai comparar, ele vai fazer uma tabelinha comparando os vários modelos que você tem, tá certo? Bom, então, eu dei esse bate-bola rápido para você ver na prática aquele pipeline do Machine Learning sendo aplicado no contexto do Orange. Como eu falei, eu não vou aprofundar mais do que isso, porque a intenção aqui é só dar uma visão geral com exemplos práticos. Eu quero finalizar mostrando outras perguntas que surgem a partir daí. Uma das perguntas é a seguinte, André, lindão, você mostrou uma linha reta, mas nem sempre o que separa os dados é uma linha reta, você pode ter formas diferentes de separação dos dados. E aí, como é que eu resolvo? Eu consigo usar, por exemplo, Support Vector Machine? Sim. Na verdade, no Support Vector Machine especificamente, existe o que eles chamam de Kernel, né? E o Kernel é uma forma de você aplicar uma espécie de função de transformação, aqui está TransoFormation, mas na verdade é um Transformation, desculpa, né? Você vai aplicar uma espécie de função, vamos chamar de transformação, uma transformação Kernel, que os dados que estavam numa, num formato vão ser mapeados para uma dimensão maior, onde você vai ter essa linha divisória reta. Então, a ideia básica é que nessa, nessa dimensão eles são separados da linha dessa maneira, numa dimensão mais alta eles voltam a ser separados por uma linha reta e aí você consegue aplicar o SVM. Então, aqui tem alguns exemplos mostrando visualmente, eu não vou mostrar a base matemática dessa construção, tá? Eu estou mostrando aqui visualmente como opera a ideia do Kernel, tá certo? como é que o Kernel opera. Então, você imagina, por exemplo, que muitas vezes, né, o que você vai fazer no seu, a sua divisão de dados, ela pode ser descrita por alguma função quadrática e aí você pode fazer o mapeamento para que isso possa ser separado visualmente. Um exemplo bem interessante de Kernel é quando os dados, eles têm uma distribuição radial, né, como você está vendo desse lado de cá. Então, você imagina aqui no centro é uma classe, em volta é outra classe, tá certo? Então, você pode fazer uma função, né, de, você pode fazer essa função de mapeamento radial, que as coisas que estão mais no centro, elas vão cair na linha, embaixo da linha e as coisas que estão mais para fora, elas vão cair em cima da linha, tá certo? Então, aí, essa função Kernel de transformação, ela é uma forma que permite dar uma flexibilidade gigantesca ao, aí você diz assim, mas André, como é que, como é que eu penso isso em uma dimensão maior, né? Você vai entender isso um pouco tentando imaginar, né, que estar mais no centro vai te dar um valor mais baixo, por exemplo, no gráfico da direita. E estar fora do centro vai te dar um valor mais alto, né? Então, você conseguiria, então, dessa maneira, separar os dois, né? e aí você consegue entender melhor isso, tá certo? Ok, então, isso já resolve um monte de coisas. A outra questão que muita gente vai perguntar é, ah, André, tá bom, você convenientemente dividiu em duas classes, né? Mas, é mais comum eu ter mais duas classes, eu tenho, por exemplo, três classes. aí eu posso imaginar que eu poderia, por exemplo, primeiro, dividir cetosa das demais, né? Aí eu faço uma primeira classificação, que inclusive são grupos mais bem definidos, né? A cetosa e das outras duas, né? Então, você consegue separar bem as duas e depois você faz uma segunda que vai separar versicólogos de vigínica. Então, dessa maneira, você consegue estender para N classes, tá certo? Para N classes. E se você tiver mais dimensões, né? Então, como é que fica? Então, lembre-se que a gente está falando de um hiperplano, né? Então, o hiperplano, ele é sempre uma dimensão abaixo do número de dimensões que você tem. Então, por exemplo, ah, eu tenho dado em três dimensões. Então, o hiperplano vai ter duas dimensões, tá certo? E assim por diante, ok? Legal. Tem um exemplo que eu recomendo para vocês, tá? Que eu vou botar aí na descrição depois, que é esse que vocês estão vendo aqui. É um exercício muito interessante que você vai tentar fazer uma predição de qual é o gênero da pessoa baseado na altura e no peso. Tá certo? É um exercício bacana, tem dados aqui, né? Que vocês podem fazer. então, eu vou deixar aí como exercício desse vídeo, né? Que você acesse esse conjunto de dados, né? E faça uma pequena predição baseada em altura e peso. Tá certo? Usando suporte vector machine. Tá certo? e finalmente eu vou deixar aqui anunciado e se os dados não forem assim como a gente acabou de ver com números, né? Bonitinhos, medidas, né? Por exemplo, eu vou trazer um problema aqui que imagina que você tem um conjunto de sintomas e você quer dar um diagnóstico, né? Esse é um exemplo do zumbi health, por exemplo, o zumbi health, que é o exemplo que eu vou trazer no próximo vídeo, você tem lá uma lista de sintomas e aí você tem um diagnóstico que você vai quer deduzir. Isso pode ser visto como um problema de classificação? Pode, porque você pode imaginar que você tem um conjunto de pacientes e as doenças são classes e você quer colocar cada paciente de acordo com os seus sintomas numa classe. Só que aí o interessante é que muitas vezes o que você tem são coisas como sim ou não, tá com a língua amarela, sim ou não, tá com uma paralisia, assim ou não, dor no peito. Aí você se pergunta, mas peraí, como é que eu uso aquilo que eu acabei de ver para fazer essa classificação? Ou a gente pode usar e ou, a gente pode usar outros modelos. É isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Muito obrigado, tá certo? Eu sou, bom, aqui tem os agradecimentos no final das, tem referências para vocês, eu vou deixar os slides depois disponíveis, tá? aqui é a licença e os agradecimentos pelas fotografias, deixa eu sair aqui do lado, né, aqui estão os agradecimentos das fotografias que foram usadas nesse vídeo, tá certo? Ok? E se você gostou, você pode assinar o canal, tá certo? E também tem o endereço da página onde você vai ter mais vídeos e mais informações. e mais informações.